Parece que a gente já tá há três anos falando só desse raio desse exame de DNA. Ele apareceu nas redes sociais ostentando uma mansão. Mostrando ali uma mansão. A gente vai mostrar essas imagens daqui a pouquinho pra você. Ricardo Rocha, que sempre tá aqui no nosso programa, figurinha carimbada aqui do Papo de TV. E muita gente tá questionando se já saiu o resultado desse exame, né? O comerciante Ricardo Rocha, que é considerado aí o suposto filho do Gugu, ele surpreendeu quando mostrou uma mansão em um condomínio de luxo nas redes sociais. Ele chegou inclusive a fazer uma reflexão. E muita gente chegou a uma certa conclusão ali de que já teria saído o resultado do exame de DNA por conta dessa mansão que ele mostrou aí nas redes sociais. Temos a foto? Aí ó, essa foto aí que você tá vendo, né? Um condomínio de alto padrão que a gente consegue ver. E ali no trecho da legenda ele diz No mês passado a gente sabe que os advogados ali da família do Gugu Liberato e do Ricardo Rocha tiveram uma audiência de conciliação na quarta vara de família e sucessões do Tribunal de Justiça de São Paulo e definiram algumas regras pra esse teste, né? Segundo aí a decisão, o corpo do Gugu não seria exumado e pra isso seria coletado o material genético da mãe do Gugu Liberato, a dona Maria Liberato e do irmão do Gugu, o Amandio Liberato. Já que parte ali, a parte do comerciante, né? A parte que representa, a defesa dele, né? Fica com receio de que o exame seja feito com os outros filhos do Gugu. É, Daniel... Um condomínio bonito, viu? Eu gostei. E assim, ó, eu vou trazer uma notícia que o Papo de TV deu aqui no mês passado. Isso foi no dia 13 de setembro de 2024, tá? Onde saiu a informação de que a propriedade do Gugu, que pertencia ao Gugu, de 1020... Que era onde ele morava. Exatamente. 1020 metros quadrados, avaliado em 7 milhões de reais, foi reservada para o Ricardo Rocha para caso saísse o resultado do exame e ele fosse positivo, ele ter essa garantia de que teria uma parte na herança do suposto pai, que é o Gugu Liberato, né? Que seria o Gugu Liberato. A informação, na época, foi divulgada pelo Perline na revista Contigo. A gente trouxe aqui, tem recorte no nosso canal. E, Daniel, traz um ponto importantíssimo que a gente está perdendo aí. Porque, como eu falei, a publicação foi feita no dia 13 de setembro. E, na época que o Gabriel Perline trouxe essa notícia, a Justiça deu um prazo de até 30 dias para ser feito o exame de DNA. Estamos em outubro. Ou seja, esse período de 30 dias já passou. Faz tempo, hein? Então, assim, já tem um tempinho já que passou esse período. Então, será que esse resultado já saiu? Será que ele já tem e esse resultado só não veio a público ainda por escolha da própria família, por escolha do próprio Ricardo? Óbvio que essa imagem traz para a gente algumas dúvidas. Será que realmente é a casa do Gugu? Será que é um outro lugar? Ele só estava visitando outro lugar, viajando, e fez essa publicação. Mas, recentemente, também ele fez uma outra postagem que foi interpretada como um agradecimento por ter supostamente sido reconhecido como filho do Gugu. Mas, até agora, não há nenhuma confirmação oficial de que ele, de fato, teve esse DNA aí, confirmando, né? De que ele é o filho do Augusto Liberato e de que essa briga judicial realmente chegou ao fim. Por quê? Temos o lado da família do Gugu, que estava em pé de guerra entre eles, né? Porque a Rosemíria queria o reconhecimento, ela desistiu desse reconhecimento de união estável para chegar em um acordo com a outra parte da família do Gugu, que queria que seguisse o que o Gugu deixou, né? No documento ali. A qual a Rosemíria não teria direito a nada. Isso, exatamente. Ficaria para as filhas, né? E, no caso, eu falei para as filhas porque teve uma divisão, né? Onde o filho mais velho do Gugu não aceitou o lado da mãe, que a mãe queria reconhecer um pedido de esse reconhecimento de união estável. O filho do Gugu não aceitou isso, ele queria que a vontade do pai fosse seguida à risca. Chegaram a um acordo, pararam com essa briga, eis que surge Ricardo Rocha. Se se resolver essa situação do Ricardo Rocha, acabou a briga judicial, ainda não. Temos Tiago Salvatico também tentando reconhecimento de união estável. Ele que tinha desistido e que voltou à tona para a justiça, querendo ter direito também a um pouco da fortuna do Gugu, né? Um pouco desse valor de bilhão, né? Mais de bilhão que foi deixado pelo Gugu liberado e que ainda gera tanta briga, mesmo depois de o quê? Quase cinco anos da morte dele. Vai completar cinco anos que ele morreu mês que vem. Então, assim, é realmente uma pena que isso esteja acontecendo com a memória do Gugu liberado, mas que tudo se resolva muito em breve, né? Com certeza. A gente espera que em breve saia esse resultado, ou que saia a divulgação também desse resultado, para sabermos se é ou não o filho do Gugu liberado. Agora, essa foto que a gente acabou de ver, ela gera muito questionamento, porque, poxa, é um condomínio de alto padrão. Não dizendo que não pode ser a casa dele mesmo, né? Mas não sabemos muito bem como que é. Ele não abre muito a vida dele nas redes sociais, né? Eu vi, diretor. Não abre muito bem a vida dele nas redes sociais. Então, assim, é um lugar muito bonito. É um lugar ali bem arborizado. E é um condomínio de alto padrão, como a gente sabe, que tem vários lá na capital paulista. E quem sabe é nesse que morava, né? O apresentador Gugu liberado. A gente sabe que o Gugu gostava dessa ligação com a natureza, gostava de um lugar mais reservado, porque a gente estava falando do Gugu, né? Ele tinha todo esse assédio. O Gugu não era uma pessoa que facilmente conseguia sair sozinho, por exemplo, né? Conseguia dar uma volta num shopping. Igual a Xuxa mesmo já falou que é muito complicado ela sair, ela sai, mas é muito complicado. Existe toda uma bodagem, né? As pessoas querem foto, querem conhecer, querem tocar, querem beijar, querem abraçar. A gente sabe que isso acontece. Não é à toa que ele gostava muito de ficar nos Estados Unidos também, né? Porque lá ele não é uma pessoa famosa nos Estados Unidos, assim como o próprio Silvio Santos gostava muito de ficar nos Estados Unidos por poder fazer coisas que pessoas normais podem fazer aqui, sem o assédio da imprensa e dos fãs também. E, Daniel, antes da gente encerrar essa pauta, a gente tem uma imagem aqui que o Ricardo Rocha publicou hoje, agora há pouco, onde ele fez essa publicação, onde ele escreve o seguinte, bom dia, bora produzir que não pode parar, né? Deus abençoe. Ele fez essa publicação aí. Caramba! Aparentemente, tem um elevador ali de frente, né? Ele tá aguardando, parece ser uma sala de espera, não sei muito bem. Mas ele fez essa publicação aí também. Ou será que é uma mansão com elevador? Será que é uma mansão com elevador? É... A gente sabe que ele vende carro de luxo, né? Tem isso também, né? É, também, também. Então, assim, a comissão é boa, não é? Senão, ele não venderia. Inclusive, tem vários posts ali, publicado ali no Instagram dele, que estão à venda, ele que trabalha com venda de carros, né? Mas estamos, claro, como sempre, atualizando aqui esse caso, aguardando também se haverá um pronunciamento oficial sobre o resultado do DNA ou não. Mas, repito, passaram-se os 30 dias, já que a justiça tinha colocado como data, né? Limite ali pra ser feito esse exame de DNA. E, em breve, a gente deve ter uma resposta sobre isso. Eu tô recebendo a informação aqui que nós temos atualizações chegando, tá, gente? É claro que, assim, o nosso papo de TV, ele é ao vivo. A gente sempre recebe as notícias aqui de última hora. E vamos parando tudo pra apurar em tempo real aqui pra trazer pra você, tá? Importante. Pra você que tá acompanhando pelo TikTok, obrigado pela sua companhia. A gente convida você a continuar assistindo o nosso papo de TV lá no YouTube, tá? É papodetv.com.br Tchau, tchau, tchau.